Hoje eu descobri que sem o teu amor Eu morreria hoje mesmo Então eu vim aqui trazendo os meus pedaços Olha o que sobrou de mim Eu sei que o culpado Outra vez fui eu Fiz tudo errado Eu que era lindo se perdeu Me ajuda outra vez Senhor Me dá de volta o que era meu Me ajuda Me ajuda Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor que antes Me ajuda 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 Me ajuda